É o GM ou de Lai Quer colar com os mais perigoso, vem que hoje tá bom Ela caprichou na maquiagem, retocou batom Eu vou de gin, tô tranquilão, ela pede xandão Pode escolher no cartão black ou bizaneão Chefin das laus, draki nos bairros Qualquer ocasião sabe que o pai tão Nike no pé, juju na face Roletando a quebrada sem preocupação Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, asa de quem me perdeu Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, asa de quem me perdeu Ela fala que nós tá crime, sabe que nós não usa aliança Fala baixinho, coleta o fetiche Quantas queriam seu lugar na cama Passa no cartão black, que hoje os black tá tendo a barba Calma que tudo acontece, que a quadrilha já tá bem estruturada Sei que o resumo é cheque, pagando sete mil e na capa Mas vê se tu não esquece o tempo que eu pelejei na minha quebrada Praia, praia emafor, brulho é o salô Com as putas do sol na live em pé Destaca jojo, pirata da rua, asa de quem me perdeu Sorte pra quem vai encontrar, vida louca, louca, vida É o GM ou Andila E da louca, louca, vida É o GM ou Andila Esse é o script, repeti esse movimento que cê fez pensar sua bunda linda É que a festinha é sem limite, só não passa no meu esquete Ela fala só na manhã Imagina, felina Se não fosse o cartão black, cê não queria os predinhos Rotina, menina Não me queria de a pé, mas viu na van e quer subir Deixa a vida me levar Tira os olhos do que é meu Perdido, não se apegar Se cê não cuida, perdeu Se em capê pra lá e pra cá Vários já se corrompeu Meu brilho de inveja Asa de quem me perdeu Ela tá querendo me levar pra sua casa Brincadilha de gringa é chave, essa danada Eu e o GM avistando, ela passa De vitória secret, ela para a balada Quem é essa menina de vermelho? O nome dela eu nem sei, mas ela conquistou os drags Consegui pegar o número dela E parece que ela vai me levar pra última fase Ela sentou na minha titãzinha, eu saí a milhão Cabelos ao vento, adrenalina do meu robozão Vem que hoje eu vou te mostrar o que realmente é bom A vontade, se tu quer emoção, vou te dar emoção Deixa a vida me levar Vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar Asa de quem me perdeu Deixa a vida me levar Vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar Asa de quem me perdeu Diretamente Sorte na fac Vida louca leva a vida É o GM Odila Vida louca leva a vida É o GM Odila Round 1 Odila Zambi GM GM Vida louca leva a vida Vida louca leva a vida Vida louca leva a vida Vida louca leva a vida